Tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer o review desse teclado incrível aqui, que é o KP100 da Kurzweil e vou falar algumas coisas sobre ele, começando que ele é um teclado arranjador, 61 teclas, ele tem o pitband ele tem entrada USB, entrada papelado sustain, saída para fone de ouvido também e para as caixas ele tem a entrada para auxiliar, uma entrada de microfone e a alimentação dele, que é a fonte, beleza? ele conta com mais de 600 timbres desse teclado, que é muita coisa, ele tem ritmos também, centenas de ritmos ele faz dual, ele tem teclas sensíveis de até 3 níveis, ele tem gravador também, se você quiser gravar as suas músicas você consegue gravar com ele também, beleza? eu vou demonstrar aqui alguns timbres dele bem rapidinho, para vocês sentirem como que é o teclado se eu quiser fazer um dual, eu venho na função shift dual aqui e consigo pôr um pad, para quem é da igreja vai gostar muito eu consigo também mexer um pouco também no reverb dele então eu consigo fazer um som bem legal bem legal, né? também a gente tem muito timbre aqui, se você for para os pianos elétricos o legal desse teclado aqui, que é a facilidade de você navegar por ele, através desse navegador dele aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí